E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-16C Viper. O título deve ser alguma coisa como AGM-65G, AGM-65G. Esse armamento tem 306 kg de explosivos. Vamos usar ele como lançamento de um voo noturno aqui. A ideia era fazer dois tiros. Eu fiz um pré-teste aqui e falei, cruz credo, faz tempo que não faço tiro à noite. Foi a maior dificuldade para travar ele aqui. Por isso eu vou mostrar para vocês aí. O processo é o mesmo. Olha o que é a diferença, pessoal. Que é à noite. E como tudo, que é à noite todos os gatos são pardos. Muita coisa que você vê no terreno parece que é uma coisa, mas não é. Então você vai ter dificuldade por causa daquela coisa chamada desorientação espacial. Você perde toda a orientação possível. Por isso eu deixei bem escuro aqui. Não sei se o vídeo vai ficar bom, pessoal. Eu já vou falando. Porque o YouTube, quando você coloca vídeo do DCS em qualidade 4K ou tanto faz, 180p, a qualidade fica ruim demais. Eu não sei o que é que esses caras aprontam. Não sei se é o tipo de arquivo que sobe ou se é o YouTube que está cortando a nossa asa. Vou fazer um lançamento do AGM-65 modelo G. Tecnicamente ele é a mesma coisa do D, só que o G é de uma carga maior. Na verdade eu ia fazer dois lançamentos. Agora eu vou ter que fazer dois deles, né, filho? Vou ter que fazer um lançamento agora com o alvo em movimento, com o G. E depois eu vou fazer outro lançamento de um alvo fixo aqui do mapa. E depois faço um outro vídeo do D. Por isso, bora lá. Deixa eu ver aqui. Só configurar o negócio aqui. Deixa eu ver se a missão está certa. Espera aí. Abrir, abrir, abrir. Beleza. Nosso alvo vai estar movimentando nessa estrada aqui. Ó, recebemos uma dica que a partir desse ponte, qualquer veículo que você achar na estrada pode meter bala. Deixa eu ver se ele está com armamento aqui. AGM-65G. Exato, está certinho. Bora lá. Vamos carregar a missão. Let's fly, pessoal. Bora voar. Vamos ver se a gente consegue acertar voo noturno aqui. Faz tempo que eu não fazia lançamento noturno. Quase que eu não consegui, filho. A famosa desorientação espacial. Você não sabe onde que é para cima, onde que é para baixo. Bora lá. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é trocar o waypoint aqui. Onde está o nosso alvo. Modo AG. E ó, aqui não está tão escuro assim não, pessoal. Só dar um jeito nesse banco aqui. Vamos dar um zoom aqui, porque senão eu não enxergo bolofa nenhuma. Ah é, como você já começou no ar, todo o sistema aqui já está quase tudo configurado. Essa altitude que não, né? Como sempre. Só colocar o TGP lá. Beleza. Tela em sóio. Vamos ter que usar esse hot aqui. Vamos colocar aí no automático. Já estou vendo o alvo. Aí está moleza, né, pessoal? Aí lá. Como eu falei, qualquer coisa que você ver naquela posição ali, você trava. Travei. Beleza. Vamos pegar uma verica aqui. Vamos colocar ele em pré. Beleza. Volta para cá. Passei o vídeo rapidinho, pessoal. Esqueça só para ver a dificuldade que está para travar a alvo aqui à noite. Peguei de novo. Já está quase no alcance de tiro. Os dois sensores estão em pré. Olha lá. É um tanque ou não é? Está travado, pessoal. Olha. Vamos deixar nesse aqui. Vamos chegar mais perto do possível para não errar o tiro. Não é bobo. Olha ele. Não está tão escuro. Opa, o que você está fazendo na CESA, vi? Você está doido, meu filho? Quer me denunciar, vi? Espera aí. Dá para ver ele aí? Estão vendo bolofa nenhuma, meu filho. Beleza. Vamos deixar mais perto. É noite mesmo. Ele não sabe que eu estou aqui em cima. Olha lá. Travadinho. Está no modo pré, automático. Aqui o sensor já está em pré. Vamos colocar o sensor lá de cá. Vamos dar um zoom. Estão vendo bolofa nenhuma, vi? O que eu falei? Já estou fora do alcance de tiro, vi. Perdi o alvo. Perdi, perdi. Oh, meu Deus. Está para trás, né? Rapaz do céu. Viu como é que a coisa ficou feia? Espera aí. Deixa eu tentar de novo. Ai, ai, ai. Que era para ser um videozinho. Eu ia virar um videozão com o desgoto. Certo, se eu virar para trás, o alvo vai estar à minha direita. Não adianta olhar lá para fora, não, filho. Tem que olhar no sensor, filho. Não adianta olhar lá para fora. Não está chegando nada, filho. Vamos ver o videozão. Espera aí. Vamos ver lá agora. Ver se deu distância suficiente. Lembre-se bem. O alvo está à nossa direita agora. Tem que procurar ele à direita. Da última posição do sensor. Para a direita, para a direita, para a direita. Não esquece, não. O chão está logo ali, viu? Que bom, filho. Olha lá, está travadinho ainda. Que bom, filho. É, finalmente uma coisa boa. Espera aí, deixa eu virar rapidinho ali. Não dá para travar desse jeito, não. Espera aí. Acho que eu estou vendo. É ele? Sei não, filho. Eu vou atirar. Sei não. Você que atira, hein, filho. Alguma coisa travou ali no centro, ali. Vou descobrir agora. Nossa senhora, que vergonha, filho. Vou ter que postar isso. Eu acho que não era ele, não, filho. Espera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Espera aí. Não era ele, não, filho. Ih, você travou em que, filho? Eu não sei o que você travou, não, filho. Ai, ai, ai. Tá, vamos tentar de novo. Para onde que ele está? Está quase fora do alcance. Ai, está ali, filho. É ele ali? Não é não. É ele ou não é? Espera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Não é não, filho. Ele está à direita, filho. Está para cá, ó. Para cá onde, aqui? Olha ele ali, ó. Ó, dá para dar um tiro aqui. Não é realista, não, mas dá para dar um tiro, filho. Olha ele lá. Vai dar a volta. Espera aí, deixa ele voltar. Nossa senhora, filho. Que vergonha, filho. Espera aí, deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Ó, eu vou falando. Esse vídeo aqui não foi eu que gravei, não, viu? Vamos travar ele ali, ó. Acho que aparece algum veículo. Você viu a dificuldade, filho? Nossa senhora. Ó, não foi eu que fiz esse vídeo. Já vou falando. Olha lá, travado. Que vergonha, filho. A que ponto nós chegamos, filho? Foi. Agora sim. Acho que pega. A GM 65H. Já vou falando. Foi eu que fiz esse vídeo, não, pessoal. Deixa eu lá embaixo. Olha o nosso dedo duro aqui, ó. É, parceiro. A coisa está feia, filho. Acho que vou ter que começar a fazer vídeo noturno agora, viu? Voltei mesmo. Deu para pegar aí, pessoal? Deu nada, né, filho? Que vergonha que eu tive de fazer aqui. Eu ia atirar com o alvo parado, filho. No céu, de noite. Mas também não estou enxergando nada, filho. Voltei de fazer o seguinte. Até o final do ano que vem, eu garanto para você que eu vou estar melhor nisso. Voltei de começar a fazer vídeo noturno, filho. Meu Deus do céu. Que vergonha, filho. Com a 10, fazer isso num tapinha, filho. Agora a coisa ficou complicada, filho. Essas noites do DCS aqui. Eu não sei vocês, mas eu não estou vendo nada aqui fora. E nem é para ver, né, filho? Mas você viu a dificuldade de travar o sensor, filho? Meu Deus do céu. Naquele esquema, pessoal. Não esquece de dar o joinha, não. Não esquece de assinar o canal. E principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Sabe como é que é o pessoal do YouTube? O pessoal do YouTube. Ele não notifica ninguém, não, pessoal. Você viu a dificuldade, filho? Olha lá, está pegando fogo até agora. Mas você viu? Errei o primeiro e tive de acertar o segundo com a aeronave parada no céu. Nossa senhora, filho. Vamos ver se vocês acham algum texto de leitura para ficar melhor nisso, né, filho? Que vergonha, filho. Nossa senhora. Dar um tiro com a aeronave parada. Nossa senhora. Ainda bem que eu postei o vídeo para vocês verem como é que a coisa está. Pessoal, não esquece de compartilhar o vídeo, não. Valeu. Fui. Não esquece de compartilhar o vídeo, 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 não esquece de compartil